E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo aí falando do Nubank, é isso mesmo, falando do Nubank Galera, se você é a sua primeira vez aí, sou o Franquinha Oliveira, seja muito bem-vindo E a você que já é inscrito aí, muito obrigado, ok? Sempre está interagindo nos comentários Galera, como vocês podem ver aí, o NU aí mudou a tela de indicações dos amigos, né? E você, tem uma Nuconta aí, tem um cartão da Nubank, né? A tela agora mudou, né? Agora só não sei que vantagem você vai obter sobre isso aí, né? Vantagem nenhuma, né? Então galera, já deixa aquele like aí, que eu vou aí comentar aí sobre o que eu achei dessa mudança aí, né? E eu que já indiquei, é, eu que, pelo meu vídeo, meus vídeos aí, mais de 70 pessoas aí já baixaram aí pelo meu link, né? Mas com isso não ganhei nenhum centavo É, a NU muda a tela de indicação e quem chegar aos 10, às 10 em casa receberá uma surpresa Bela surpresa, né galera? Olha só, agora a tela de indicação de amigos, ela fica assim, né? Cada amigo vai saindo do banco, tirando da fila do banco, né? Então, é, mas o que que isso tem de vantagem? Nada, né? E vantagem nenhuma, a NU é muito mão de vaca, mão de vaca mesmo, né? Quer que você indique cliente, diz que com cliente a indicação é mais fácil ser aprovado, né? Mas, você não ganha nada por isso Ao contrário aí de outras contas digitais, como a Bank, dá 5 reais A Neon aí dá 20 reais, né? A PagSeguro também, a PagBank aí, tá de parabéns a PagBank Vou deixar na descrição do vídeo aí, da PagBank Você ganha aí, 20, só pra abrir a conta E fazer uma movimentação aí, de uma recarga de celular Ou um pagamento qualquer, que chega a 10 reais, 10 a 15 reais, né? E você já leva aí de cara, 20 reais na conta pra fazer o que quiser Mas, porém, a Nuconta aí, não dá nada, né? Eu vou ganhar um prêmio, que porra de prêmio é esse, né? Nada, só pra ver essas putarias aí, né? Então, o estímulo é para indicar amigos Os clientes da Fintech terão ainda mais motivos Para conseguir chegar aos 10 amigos, né? Então, você tem que chegar aos 10 amigos aí Pra ganhar aí uma surpresa, né? Os clientes da Fintech terão ainda mais motivos aí Para conseguir chegar aos 10 indicações Isso porque os amigos indicados terão mais chances de ser aprovados no cartão de crédito Porque são priorizados na análise de crédito, né? Mas qual é a surpresa? Quando o usuário completa os 10 indicações Ele recebe um brasão Olha só o que é, olha Eu vou receber isso aqui, ó Um brasão Eu já recebi um brasão aí, né? Aqui, como vocês podem ver Olha A tela agora da Nuconta Da indicação aí É isso aí, ó Né? Quer dizer Eu indiquei aqui Depois que eles mudaram Baixaram a quantidade de pessoas aí Que baixaram o meu link aí, né? Por enquanto está em 25, né? Então É... Mas Eu ganhar um brasão Para que eu quero brasão, meu? É... Muito sem futuro isso aí, né? Se... É... Tá naquela De você Baixar aí o link aí E tem mais que faça aprovação Até tudo bem Até beleza, né? Mas... A NU Não dá Deveria aí Abrir... É... Para você indicar pessoas aí Para... Para o cartão Para a Nuconta aí Você ganhar alguma coisa Né? Assim como O Neon A Bank Outros apps aí O Mercado Pago O... Recarga Pay Todos Todos Da bonificação aí Para quem indica Agora Essa Nuconta aí Com 15 Só porque está com a bola toda aí 15 Milhões De clientes, né? E você Levando cliente Para ela Né? Levando cliente Para ela E ganha Um brasão Ah! Vai se catar, meu? Pois é, galera Mas de todo jeito aí Eu deixo o link aí Na descrição do vídeo aí Quem quiser É... Abrir a sua Nuconta aí, né? Mas o brasão Para mim Não precisa Nuconta mandar para mim não O brasão Não quer saber Negócio de brasão Né? E... Deixo aí também Na descrição do vídeo aí Todos os... Os apps aí Que você ganha Só em baixar eles Né? Então Não é essa poicaria aí De brasão Para que eu quero brasão, meu? Eu quero alguma coisa Né? Para me fazer uma recarga Né? Agradeço aí A todos Que baixaram O link aí Pelo... Pelo meu Ap... Pelo... O vídeo, né? O link Que está na descrição do vídeo Agradeço a todos aí E espera aí, galera Que... A Númode de ideia aí, né? Dê alguma coisa aí Para vocês Para mim Ou para quem quiser Para a gente indicar Mas que ganhe alguma coisa Não é um negócio de brasão Para que brasão? Né? Vai se danar com brasão Né? Eu quero é um milhão É brincadeira, viu, galera? Então, mas é isso Né? Cada um Aqui a Númode Que a Númode Inventa, né? Tem que vir com novidades boas aí Não com negócio de brasão Para que eu quero brasão? Ah, e agora vocês estão me perguntando Franquinho, vai ficar só no brasão aí, cara? Muda de... Tira esse brasão lá Né? Então, é... A novidade é essa aí Tá? Você vê que o aplicativo mudou Você indicou 10 amigos Camarada Você vai ganhar Um brasão, hein? Então, é Beleza, galera? Mais uma vez aí Peço que se não for inscrito No canal aí Se inscreva Ativa no sininho E até uma próxima Né? Ou com brasão Ou sem brasão Mas os links aí Para vocês ganharem É por indicação aí Tá na descrição do vídeo, né? Como a PagBank ganha vintão É... Ou a Recarga Pay Ganha 10 E o outro ganha 10 Né? Mais vantagem Do que você ganhar o brasão Beleza? Fui! Tchau! 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 Tchau!